oi família tudo bem com vocês hoje eu vim aqui trazer um vídeo da gente colocando o telhado na nossa casa graças a deus conseguimos colocar aqui o telhado recebemos de doação parte do telhado e compramos o restante e eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente fez a colocação do telhado e depois eu vou mostrar finalizado espero muito que vocês gostem do vídeo ser um vídeo curto para mostrar realmente só a gente colocando aqui o telhado e o resultado de como ficou e espero muito que vocês gostem então já deixa seu like aí no vídeo porque nos ajuda muito no crescimento do canal o youtube entende que vocês gostam do nosso conteúdo e aí vai poder passar os vídeos da gente para mais pessoas vocês ajudam a gente curtindo o nosso vídeo dando like deixando comentário e se inscrevendo no nosso canal tá bom então beijão fiquem aí com o resultado do nosso telhado o caminhão da entrega foi atolar bem aqui ó na entrada da nossa casa ó na entrada da nossa casa Bom, começamos aqui a colocação do telhado Já colocamos toda a parte da sala, como vocês podem ver Colocamos aqui as linhas, se eu não me engano, 3x4 Ou foi 3x6, não sei exatamente Colocamos uma linha mais grossa ali na parte do meio Que é a parte mais alta da casa E estamos colocando aqui já o telhado Esse telhado aqui, pessoal, que estamos usando é a telha Brasilite Ela mede 50 cm por 2,44 E aí estamos colocando o espaçamento da madeira a cada 1 metro Colocamos uma linha para poder segurar bem E essas madeirinhas que vocês estão vendo É justamente do telhado do quarto que foi feito telha canal É a telha Brasilite que vocês estão vendo aqui É essa que a gente está usando E fiquem aí com a colocação do restante do telhado Eu sei que eu vou ficar loud Jornando up a nose Os haters, eu sempre pensei que They could fucking break me They're better off Eating their own words Like pastries Hate me And you better find some fucking safety I'm coming in Hot like a bad bitch And pasties They can't save me No, I ain't lazy No, but society Has me going so crazy Yo, don't play me No, my mind's hazy Yo, and I'm sick of me Feeling this way And I will always live my life till it's over And I will not forgive those who hold me down And I will never give up on moving forward And I will never miss my chance, take it now And I will always live my life till it's over And I will never give up on moving forward And I will never give up on moving forward And I will never miss my chance, take it now You got one life, so leave it right Keep your friends tight and your family inside Never cease to fight for the things you think are right Cause you just might find You control your own mind, eh You'll be fine, eh Just take your time, eh Enjoy the... Estamos chegando aqui na metade do telhado Olha, já colocamos toda a parte da sala Sala de jantar também, ó Vamos só finalizar aqui Pior parte pra colocar madeira Foi essa madeira aqui do meio Que é a parte mais alta da casa Nossa, como eu trabalhei essa madeira aqui É... Massaranduba, pai? Massaranduba, pense como pesa, gente Muito pesada, viu Mas já estamos terminando Então, pessoal A parte do capote ali Tá dando muito trabalho Então, não sei se vai terminar a tempo Aqui parece que tem muita luz Mas já são 5 e 15 da tarde Já tá anoitecendo Se eu entrar aqui na casa Já tá bem escuro E a gente não tem luz Vou aproveitar aqui, ó Pra mostrar esse pôr do sol maravilhoso pra vocês Gente Isso aqui vai ser a vista da minha janela Todas as noites Quando eu for cozinhar, lavar os pratos Eu vou ver esse pôr do sol Hoje nem tá tão bom assim Porque tem várias nuvens Muitas nuvens escuras, tá vendo? Que em Recife Foi castigado pelas chuvas A semana toda Como vocês viram aí no noticiário Inclusive, tá até rolando um vídeo aí De um colega nosso aqui De infância Que resgatou o próprio filho, gente Uma tristeza Mas Não vamos falar de tristeza, né? Hoje Deus nos abençoou com o sol Maravilhoso Tá dando pra gente colocar O telhado Olha Já colocamos Mais da metade Só falta aquela partezinha ali Que é a parte da cozinha Amanhã eu volto com vocês Pra mostrar tudo Porque daqui a pouco já tá Anoitecendo, ó O sol já tá indo embora Então Lá dentro vai ficar muito escuro Vai ficar impossível de filmar Depois que ficar pronto Não sei se vai dar tempo De a gente terminar hoje Na verdade a gente tem que terminar hoje, né? Mas como não vai dar pra mostrar pra vocês Aí amanhã Eu volto aqui pra mostrar Bom, pessoal Como eu prometi Voltei aqui durante o dia Pra mostrar pra vocês Como é que ficou o resultado do telhado Olha Aquela parte ali Onde tá aquelas ripas É porque o nosso quarto A gente colocou com telha canal Mas toda a parte da sala e cozinha A gente colocou com essa telha aqui Brasilite Isso aqui é uma linha dupla Essa aqui é mais grossa Essa aqui é mais fina E esse é o resultado do telhado Aqui A linha A gente colocou um pouco mais fina Do que essa Então teve que dar essa diferença Então pra não ficar mais baixa a telha Pra ficar assim A gente colocou aqueles tijolos E depois a gente vai vir preenchendo Com mais tijolo E fechando toda aquela parte Mas olha aí Ficou ótimo o nosso telhado, gente A gente já colocou até uma lâmpada ali Não sei se vocês conseguem ver Mas já colocamos até uma lâmpada Pra poder iluminar bem aqui E ficou desse jeito Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Um beijão Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus